Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Atelier, e hoje nós vamos fazer esse modelo de porta-óculos. Uma peça simples, rápida de costurar, vocês podem fazer pra dar de lembrancinha, porque você gasta muito pouco material. Espero que vocês gostem desse vídeo, curtam e compartilhem pra me ajudar, e vamos para o nosso passo a passo. Pra fazer esse porta-óculos, vocês podem imprimir esse molde lá da minha página do Facebook, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ou vocês podem fazer ele em casa. É bem simples, é um quadrado, no tamanho de 21 por 21 cm, com uma borda arredondada. Tendo o molde, vocês vão cortar um estruturador. Aqui eu estou usando o feltro, mas vocês podem usar entretela, podem usar manta R1, manta R2, o que vocês tiverem em casa. Então, eu usei o feltro, e pra ele fixar nesse tecido principal, eu usei uma camada de entretela de papel, mas isso é opcional, vocês usam se vocês quiserem. Então, ele já está fixado no feltro, eu cortei outro pedacinho de tecido para o forro, eu vou colocar direito com direito. E eu vou fazer uma costura no tamanho de um pé de máquina, a partir da borda do feltro. Eu cortei esse tecido um pouquinho maior, mas só pra ficar mais fácil de costurar, depois eu vou refilar. Então, eu vou iniciar aqui com retrocesso, faço toda essa volta, e finalizo aqui, deixando esse espaço pra desvirar. Fiz uma costura em toda a volta, deixei o espaço aqui embaixo pra desvirar. Essa costura, ela foi feita aqui, na distância de um pé de máquina, não foi feita na borda do feltro. Cortei as pontinhas e o excesso de tecido, e aqui na parte arredondada, eu cortei com a tesoura de picote. Agora, nós vamos desvirar. Desvirei, agora eu vou passar e vou fechar essa abertura aqui com pontinhos invisíveis. Passei a minha peça, e aqui embaixo, eu fechei aquela abertura com os pontinhos invisíveis. Agora, nós vamos lá na máquina, e vamos passar uma costura em toda essa borda. É uma costura decorativa, não precisa ser no tamanho de um pé de máquina, pode ser um pouquinho mais perto da borda. Fiz uma costurinha em toda a borda do porta-óculos. Agora, nós vamos fechar ele. Vocês vão dobrar nessa direção, vão alinhar. Podem colocar o alfinete ou prender as pontas. Deixa bem alinhado. E pra fechar ele, nós vamos iniciar uma costura aqui, no finalzinho dessa curva. Nós vamos fazer essa costura bem em cima dessa primeira costura que eu fiz decorativa aqui. Então, vocês vão iniciar aqui com retrocesso, faz toda essa volta e termina aqui na ponta. E o porta-óculos já vai estar fechado. Aqui está, fiz uma costurinha iniciando daqui, fiz toda essa borda. A costura ficou bem em cima da primeira costura e o porta-óculos já está fechado. Agora, só falta nós colocarmos um botãozinho de pressão. Então, vocês vão furar mais ou menos aqui no meio. E eu vou colocar esse botãozinho com um balancinho. E aí Coloquei o botão de pressão e o nosso porta-óculos já está pronto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam e compartilhem esse link pra me ajudar na divulgação. Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!